Você viu os dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Sai, desiste amor Pegue minha mão E me diz então o que me quer Sai, desiste amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Te peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não te deu o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Sai, desiste amor Sai, desiste amor Pegue minha mão E me diz então o que eu sou teu Sai, desiste amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Pesito cedo Porque não julguei Que o nosso amor não fosse dura Já não sei o que eu fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu preciso de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz Pois tinha você Que me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando Onde estará? Quem tanto amo? De quem será? De que vale viver sozinho? Assim, minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito um dia Não tem mais pra mim Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito um dia Alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Vem, vem me ajudar Foi tão lindo Uh, 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 um sonho Lá, lalá, 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 lalá Por um instante eu fui feliz Muito feliz Mas de repente Um bom sonho Você fugiu Depois que o baile acabou Tudo que eu fiz Pra lhe encontrar Foi bom E eu fiquei só Mais uma vez lá Foi tão lindo Um bom sonho Quando ouvi você Sorrindo pra mim Muita gente Naquele bar Mas essa noite Eu só cansei pra você Sentei teus olhos Pros meus olhos Lá, 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 lá Por um instante Eu fui feliz Muito feliz Mas de repente Bom sonho, lá 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 Você fugiu, pois que o baile acabou Tudo que eu fiz pra lhe encontrar Foi bom, e eu fiquei só mais uma vez lá 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 lá, lá 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 Ah, que bom seria se eu voltassem os tempos antigos Dias tão felizes que passei há dez anos atrás Em meu quarto eu passava a vida Mergulhava em ondas coloridas Eu era feliz e não sabia Ouvidos gritou-se a tocar E saudade eu sinto da primeira namorada Porque vive em muitas, mas igual a ela nunca mais Eu já arranhava uma guitarra Cantava em festinhas na escola A quanta tristeza eu sinto agora Ouvidos gritou-se a tocar Eu sei que recordar é viver Eu vou recordando mais e mais Se eu pudesse então voltar um tempo Voltaria dez anos atrás Ah, que bom seria se eu voltassem os tempos antigos Dias tão felizes Dias tão felizes que passei há dez anos atrás Em meu quarto eu passava a vida Mergulhava em ondas coloridas Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Ouvidos gritou-se a tocar E saudade eu sinto da primeira namorada Porque vive em muitas, mas igual a ela nunca mais Eu já arranhava uma guitarra Cantava em festinhas na escola A quanta tristeza eu sinto agora Ouvidos gritou-se a tocar Eu sei que recordar é viver Eu vou recordando mais e mais Se eu pudesse então voltar um tempo Voltaria dez anos atrás Viu os brindos da cabeça, meu bem? Pra que sofrer tanto assim? A vida passa depressa Não vale a pena ser triste Nunca se arrependa do que fez Se você fez porque quis Da vida o mais importante É a certeza constante Nunca deixe a tristeza Nunca deixe a tristeza se apoderar do seu coração Abra os olhos pra vida Abra os olhos pra vida Porque ela te espera De braços abertos Por um novo amanhã E os brindos da cabeça, meu bem Que o mundo é todo e o seu Transforma o sonho no riso Que abra o seu coração Nunca deixe a tristeza se apoderar do seu coração Abra os olhos Abra os olhos pra vida Abra os olhos pra vida Porque ela te espera De braços abertos Por um novo amanhã E os brindos da cabeça, meu bem Que o mundo é todo e o seu Transforma o sonho no riso E abra o seu coração Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Que este sentimento vai me enlouquecendo Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude E não posso esquecer Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar Se alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude E não posso esquecer Olha, eu estou chorando Mas seria tanto Não vai parar a minha dor Olha, eu queria tanto Me dizer baixinho Palavras de um grande amor Se você soubesse Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Se você soubesse Que este sentimento vai me enlouquecendo Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude E não posso esquecer E não posso esquecer Se você soubesse Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Se você soubesse E não posso esquecer Se você soubesse Se você soubesse Se você soubesse Glória, eu queria tanto Livre e sebaxinho Palavras de um grande amor A primeira lágrima A primeira lágrima Se você soubesse como foi ruim Sabe que o seu amor por mim chegou ao fim Logo agora fui compreender que minha vida Não vivia longe de você, minha querida Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Sei que é muito feio um rapaz chorar Mas tenho receio de não suportar Sua ausência aqui me acalme até me alucinar Pois não imagino namorando outra menina Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Da lei, da lei, da lei, da lei Não há mais ninguém que eu posso amar Da lei, da lei, da lei, da lei Ao seu lado quero sempre estar Vem que eu sou tão feliz Seu amor é tudo que eu quis Vem que eu sou tão feliz Sou feliz Sou feliz Da lei, da lei, da lei Não há mais ninguém que eu posso amar Da lei, da lei, da lei, da lei, da lei A lei, da lei, da lei, da lei, da lei A seu lado eu quero sempre estar Se você me abandonar Eu não sei Eu não sei o que será O meu mundo sem amor Sem amor Sem amor Dá-lhe, 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 dá-lhe Não há mais ninguém que eu posso amar Dá-lhe, 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 dá-lhe Ao seu lado quero sempre estar Dá-lhe, 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 dá-lhe Não há mais ninguém que eu posso amar Dá-lhe, 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 dá-lhe Ao seu lado quero sempre estar Vem que eu sou tão feliz Seu amor é tudo que eu quis Vem que eu sou tão feliz Sou feliz, sou feliz Dá-lhe, 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 dá-lhe Não há mais ninguém que eu posso amar Dá-lhe, 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 dá-lhe A seu lado eu quero sempre estar Se você me abandonar Eu não sei o que será O meu mundo sem amor Sem amor Sem amor Dá-lhe, 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 dá-lhe Não há mais ninguém que eu posso amar Dá-lhe, 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 dá-lhe Ao seu lado quero sempre estar Estou guardando o que há de bom Em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo certo ficarei E você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto de mim Você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar Grande demais Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto de mim E agora que está perto de mim Estou guardando o que há de bom Estou guardando o que há de bom Em mim Você bem sabe Eu não me prometi um mar de rosas Nem sempre sol brilha Também há dias em que chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Eu não me prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés E com o tempo eu botaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo pra amar Você bem sabe Eu não me prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que chuva cai Você bem sabe Que eu não me prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até me fosse entender É bem melhor você pensar Você bem sabe Que eu não me prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que eu não me prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que chuva cai De que vale tanto amor assim Não importa o que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho a quem amar Já tentei sair da minha solidão Para esquecer de quem me fez sofrer Tudo eu fazia pra viver feliz Mas quem eu amo não me quis Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteiro a seus pés Tudo eu lhe dava sem nada a pedir Mas ela foi embora e não me disse adeus De que vale tanto amor assim Não importa o que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho a quem amar Minha vida é triste Mas vou procurar Outra vez que possa um dia me entender Pois nada fiz para viver assim Assim sozinho sem ninguém De que vale tanto amor assim Não importa o que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho a quem amar Minha vida é triste Minha vida é triste Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim E aí Esqueça que já fiz você chorar Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Foi numa festa dentro do mar livre E na bicola E na bicola o esquiagou Na peia do som do John Screams Naquele tempo que você sonhou Senti na pele da tua energia Senti na pele da tua energia Quando o bebê está na sua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a missão Quase no fim da festa Um beijo pra você se render A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava onde o Rio Morandês E se abraçava onde o Rio Morandês Pegou a você Um sonho a mais no passado Eu perguntava onde o Rio Morandês E se abraçava onde o Rio Morandês Lembra a você Um sonho a mais no passado Foi numa festa dentro do mar livre E na bicola o esquiagou Na meia do som do John Screams Naquele tempo que você sonhou Senti na pele da tua energia Quando o pegueiro leva as duas mãos A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a missão Quase no fim da festa Um beijo pra você se render A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava onde o Rio Morandês E se abraçava onde o Rio Morandês Lembra a você Um sonho a mais no passado Eu perguntava onde o Rio Morandês E se abraçava onde o Rio Morandês Lembra a você Um sonho a mais no passado Lembra a você Um sonho a mais no passado Lembra a você Um sonho a mais no passado Lembra a você Um sonho a mais no passado O jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom 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 Todo o tempo que eu vivi, procurando o meu caminho Só cheguei à conclusão, que não vou achar sozinho Oh, 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 mana, 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 mana Oh, 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 mana, que saudades de você Toda essa vida errada, que eu vivi até agora Começou naquele dia, quando você foi embora Oh, oh, mana, mana, mana Oh, 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 mana, que saudades de você Ana, eu me lembro com saudade, do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora só te vejo no meu sonho, e quando acordo minha vida é tão vazia Oh, oh, mana, 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 mana Oh, 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 mana, que saudades de você Todo o tempo que eu vivi, procurando o meu caminho Só cheguei à conclusão, que não vou achar sozinho Oh, 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 mana, 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 mana Oh, 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 mana, que saudades de você Toda essa vida errada, que eu vivi até agora Começou naquele dia, quando você foi embora Oh, 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 mana, 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 mana Oh, 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 mana, que saudades de você Ana, eu me lembro com saudade, do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora só te vejo no meu sonho, e quando acordo minha vida é tão vazia Oh, oh, mana, 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 mana Oh, 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 mana, que saudades de você No dia em que parti, você chorou Quase morreu, jurou que seu amor era só meu Era só meu, acreditei no que ouvi você falar Até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor Agora comigo não passou De uma bela ilusão Por que estou sentindo que você já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou Agora você me enganou E quando eu voltar E quando eu voltar você verá O quanto sofri E de arrependimento Meu perdão Sei que vai pedir Então assim virei para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Por que estou sentindo que você já tem alguém no coração E só me deu desilusão Já tem alguém no coração E só me deu desilusão Peguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Não sei se suportarei Viver sozinho assim Viver sozinho assim Viver sozinho assim Pensei que o seu amor não fosse acabar, e assim Me dei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo vintei sabendo o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou viver Sem amor vou viver Peguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo vintei sabendo o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou viver Não sei se suportarei viver sozinho assim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou viver Não sei por que eu fui dela acreditar Pensei que o seu amor não fosse acabar, e assim Me dei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo vintei sabendo o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou viver Sem amor vou viver No céu todo azul Mil estrelas a brilhar Eu sozinho a brilhar Eu sozinho a te esperar Por você Mas eu sozinho a te esperar Que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Uh, uh, uh Candida Eu vou por ai sem destino Não gosto de um peregrino Que caminha sem razão Uh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Perida da tua mão Você se revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me controlar Uh, 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 candida Eu tô por aí sem destino Não gosto de um peregrino Que caminha sem razão Uh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida E vem me dar a sua noite No céu todo azul Mil estrelas a brilhar Eu sozinho a te esperar Por você Mas eu sei que não virá Mas eu sei que não virá Uh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Perida da tua mão Você se revelou Você se revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo E eu não consigo e nem quero me controlar Uh, 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 candida Eu tô por aí sem destino Não gosto de um peregrino Não gosto de um peregrino Que caminha sem razão Uh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida E vem me dar a sua noite Não te esqueças meu amor De quem mais te amor fui eu Sempre fui o teu calor De minha alma aquecer E no sonho para nós Viveremos a cantar A cantar Pro amor te amar Com os teus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Pra mim Te amo Vem querida, minha vida Vem depressa que eu Que eu te quero E eu te espero Com paixão Oh, 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 oh Dami, te ama 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 Dami, te ama